E ainda assim ele termina a Liga Nacional como vice-artilheiro com 18 gols, apenas atrás dos 25 do Dieguinho do Jeque. Olha o Fabinho, bateu! Gol! Do Taubaté! Fabinho! Camisa número 9, artilheiro não perde gol. O desarme no meio da quadra, pega Cascavel saindo. Fabinho estava bem postado, bate cruzado na gaveta, tirando do Matheus. Briga muito por cada centímetro de quadra, equipe. Olha a besteira, Foguinho para o segundo! Gol! Do Taubaté! Foguinho! Tocar para dentro, chegou bem também para finalizar. E gol do Cascavel! Claudinho! Ligadíssimo no lance inteligência! O Júlio Emerson foi tentar cortar. Mateus trabalha a bola para o Johnny. Foi para o Xão Hernandes, a arbitragem não deu a falta, está valendo tudo, pode dar no gol, Rabisco, espaço livre, bateu! Gol! Do Cascavel! Carioca! Com a camisa número 10, ele limpou na primeira. Clareou na segunda, bateu essa bola e ainda passa por baixo das pernas do Tomás. Gol do Carioca e gol do Claudinho. Está valendo tudo no segundo árbitro, agora teve um puxãozinho ali. Bola rolada, para o meio, para a virada! Gol! Gol do Cascavel! Rabisco! Na bola do Hernandes por baixo, toque rápido, gol de videogame! Luiz Felipe, bateu de longe, Mateus encaixou, não tem goleiro, bateu essa bola, rolando! Gol do Cascavel! Mateus, o goleiro! É o ônus e o bônus do goleiro Linha, a finalização, ele encaixa, olha o pro gol.